Fala galera, bom dia, bom dia, tamo aqui na 381 em busca do Ponte Verde, Minas Gerais. Tô me engano, hein? Tô me engano tava assim, hein? Tinha até uma bolinha pra nós jogar, hein? Cancelei o futebol hoje, hein? Só pra mim fazer essa entrega aqui, hein? Tô me engançando. É, a gente faz o que gosta, a gente faz o que gosta, a gente faz a qualquer coisa só pra ver em cima do capital, só pra acelerar, a gente faz a qualquer coisa, né? Vai dar um bom restão, aqui, domingão, pista meio vazinha, vamos acelerar, hein? Mesmo que o cordão não anda muito não, não é mais, vai que dá, hein? Fista livre, é isso aí, cara. Monte Verde, Monte Verde, Monte Verde, Monte Verde, já descindo. Eu queria ir até o... Até o Monte Verde mesmo, pra dar um roulezinho lá, né? Mas... GPS tá marcando aqui, que é um pouquinho mais. Não, um pouquinho mais eu vou lá. Eu vou lá. Eu não vou até Monte Verde, não, um pouquinho antes. Num chalezinho lá, hein? Saúde! Ó o cordão aqui na banguela, ó. Fordão lá do meio. Vai que vai. Não tem boca, não. Fordão lá do meio aqui, ó. Tá decidida. Não tem boca, não. Vai que vai. Não tem boca, não. É, é. Olha aqui, bora. Será que tem moto aqui ou não? É. Fui sorteado, galera. Fui sorteado aqui, ó. Encontrar essas motora. Essas motinhas na frente, hein? Uma, duas, três, quatro, seis motinhas. Mas na espera, dá nada, não. Domingão. Domingão não tá em serviço, mas nada pro resto não. Na espera também. Olha quanto vindo aqui atrás ainda. Olha o monte aqui, ó. Olha o monte aqui, ó. Mal monte, cara. Mas vamos que vamos. Olha quanta moto. Olha as motinhas aí agora, hein? Motinha tá tudo aí passando. Domingão, as motinhas tirando o moto. Aí é vida, hein? Isso aí é vida, galera. Chegar no domingão, pegar a motinha aí, partiu, dar um rolê de plantar. Mas nada pro resto não. Agradecer a Deus por tudo aí, pelo trabalho, pela saúde. O resto é dar um jeito. O resto a gente dá um jeito. Eu tô trabalhando, mas tô passeando também. Dá nada, não, não. Cidade tá indo a muita coisa. Quem disse, tá indo, que eu não tô passeando também, né? Quem disse? É, mas tá bom. Olha que bora. Daqui a pouco, né? A gente chega no Vale do Monte de Fusiva. Domingão, ó. Ó, dentro da cabine, vai lá. Ai, ai, ai. Passando Itapéba, que eu disse, hein? Tão pegando, pegando. Vem cá, Sani. É, galera. Vamos sair aqui da 381. Sair aqui da BR381 aqui, sentido Camanducaia. Camanducaia, Minas Gerais. Você sabia que Monte Verde é o município de Camanducaia? É, é o município. Não é cidade. É, é um bairro de Camanducaia, né? Município, as ideias. Ah, Monte Verde é um bairro de Camanducaia. Não é cidade. Município que é cidade, né? Eu já louco, tá louco mesmo, hein? É, mas nada do resto, não. Um bocadinho aí, mais 40 km. Travessando aqui, isso aqui é Camanducaia. Travessando aqui. Cidade de Camanducaia. Unha estreita, né? Os carros estão até que parar, né? Se não parar, não vai, não. Vai pra lá um pouquinho, minha jovem. E passa lá menos o retrovisor, hein? Vamos que vamos. É, galera, eu cheguei aqui no condomínio, aqui. Me informaram que vai descarregar, vai dar uma rampa, muito difícil descarregar. E era pra mim ter trazido ajudante, não trouxe ajudante, hein? Mas não, 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 não. Vamos que vamos. Vamos embora que bora. Vamos ver como é que é o esquema. Vamos ver o lugar que é lá e... Tudo tá certo, tudo tá certo. A moça ali tá vindo na frente, ali, ó. Galera, descarreguei tudo. Foi doadinho do caminhão mesmo, foi fácil e... Saúde. O E-Mulher ainda me deu um manchinho, um cafezinho, né? Foi chique demais, cara. Falei pra ela, se eu agredar muito, eu assim, desse jeito, eu vou usar o frete mais barato da próxima vez, viu? Faça o frete barato, só pra ela vir, só pra mim vir aqui e ganhar um cafezinho dela, viu? Foi chique demais, meu jovem, chique demais. Tamo aqui, vindo embora agora e... Acelerar. Acelerar o carrão aqui e só o outro. Vamos que vamos. O lugar aqui é gente fina, viu? Monte Verde, Minas Gerais. Tá botado ali, chavezinho aqui, viu? Botado, botado. A construção aqui não para, gente. Aqui não para. Olha o resto daí, ó. Entendeu? Isso aí é uma. E tá caro o terreninho aqui, viu? E tá caro, hein? O terreninho aqui tá osso. Ó. O esquema é uma. E vamos que vamos. Domingão. Agradecer a Deus por tudo aí. Pela saúde, pela paz. O resto daí corre atrás, né? O resto daí corre atrás. Vamos que vamos. A botar ali aí, ó. Botar ali meio estreitinho, mas nem fácil. Dá nada, dá, não. Isso daí também não dá muita coisa, né? Essa estradinha aqui sai lá em Gonçalves. Já conheço aqui, já posso aqui várias vezes, já. Várias vezes. Sai lá em Gonçalves aqui, ó. Essa estradinha aqui. E aí, vá, 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 nóis. Pegar a pistinha aqui agora, ó. Virar um pó, vai, hein? A gente vai pra Monte Verde, ó. Pra lá, Monte Verde. Pra lá, vai pra Monte Verde. Agora lá vai voltar pra cá, eu disse, hein? Agora vai impulsar o tal da BR-381. Eu tenho que dar uma voltinha lá em Monte Verde, né? Porque é domingão, né? Domingão é bom demais, né? Dá um roubezinho lá, né? Mas... Chavezinho aqui é... 5km antes de Monte Verde. Aqui é outro chavezinho, aqui, ó. Dá hora aí. Tá. Eita, eu até ia dar um roubezinho lá no... Eu ia dar um roubezinho lá em Monte Verde, mas... Domingão é bom dar um roubezinho lá, né? Mas tudo isso, mano, né? Mas daí... Eu fui aqui 5km antes de Monte Verde. Tá, deixa eu ir embora logo, vai. Deixa eu ir embora logo, tem que... As craquinhas aí, ó. Ajudar lá na barraca, lá, e... Quem tem dois serviços, sabe como é que é, né? Quem tem dois serviços, meu jovem, é... Não é fácil, não. Vou o cafezinho aqui, ó. Tá rotando, viu? Aí a barraca tá bombando lá, eu preciso dar uma forcinha, ó. Dois serviços, não é pra qualquer um, não, viu? Mas dá, 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 dá. Esse dia também não dá muita coisa, não, né? Que rama, que rama. De a pouco nós tá na... 381, aí. Saúde. Bora que bora. Vem pra quem é? É pinhão cozido. Paguei que eu mei um pinhão cozido aqui, ó. Que bom, viu? Vem pra Monte Verde pra pegar pinhão cozido, não sou eu, não. Que bom, viu? Pinhão cozido é muita energia. Bom demais. Natural. Natural. Fardão, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.